E aí, pessoal aqui! São Paulo, hoje é o que eu penso no mundo! Esse é o Parabéns do Soto do Brasil! E vocês, se não me duvidam, eu não vou! Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Vamos lá, hoje é o que eu penso no mundo! Aê, 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 aê! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Aê, 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 aê! Aê, 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 a